Cruzoré revela que dois membros da quadrilha de hackers Vermelho e Chiclete trocaram 737 mensagens pelo Telegram. A reportagem informa também que, além da transação envolvendo uma Land Rover que Vermelho foi apanhar em Brasília, o hacker de Araraquara fez 14 transferências bancárias para o programador do Distrito Federal. Tem mais. Uma perícia da Polícia Federal identificou que 84 pessoas, incluindo autoridades dos três poderes e jornalistas, foram alvos de tentativas de invasão feitas pelo grupo de presos na Operação Spoofing. Na lista estão o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, os ex-PGRs Raquel Dodd e Rodrigo Janot, além de membros do Judiciário e procuradores da Lava Jato. A PF afirma que, além de tentarem se passar por Joyce Hasselmann, os hackers presos na Operação Spoofing também fingiram ser Paulo Guedes. Walter Delgatti Neto, líder do bando, fez fotos de seis conversas mantidas por ele em nome do ministro da Economia, principalmente com jornalistas, e enviou para sua lista de contatos. O material foi encontrado pela PF nos aparelhos eletrônicos apreendidos com o hacker que já havia admitido a invasão do Telegram de Paulo Guedes. Então, a Polícia Federal, como eu ia dizendo, continua trabalhando, continua avançando e mostrando para todos os criminosos e potenciais criminosos desse país que hackear, ou seja, violar criminosamente aplicativos de celulares, é da cadeia. E isso é muito importante que fique claro, Augusto. Olha só, eu estranho... Estranho não, né? Porque é previsível. Mas agora, é estridente o silêncio do Glenn Greenwald, né? Não fala sobre isso. E os jornais não dão a mesma importância. Agora, eu quero ver se os ministros do Supremo ficam tão incomodados com a invasão da privacidade do judiciário. Autoridades do judiciário, eles tentaram invadir o presidente da República. Olha o atrevimento, a insolência do bando de que faz parte, sim, o Glenn Greenwald. Ele tem que dar entrevistas agora. Agora, ele estava gostando dos 10 minutos de fama, aí ele pode não. E certamente agora está pensando nos anos imprevisíveis. É impossível prever, mas se esse caso avançar nessa velocidade, ele deve pensar no tempo de cadeia também. Agora, ele não gostava de falar sem parar. Dei entrevistas explicando o que aconteceu. Olha com quem ele antes. Ele tinha vermelho ou tinha chiclete. O que pode dar de uma trinca que junta esses dois, o Glenn Greenwald? E agora, como é que faz? Ele não vai explicar essas tentativas de invasão. O que ele sabe, além do que foi divulgado? O que ele vai fazer com esse material chantagem? E os que ficam defendendo esse crime vão dizer o que agora? Está se configurando a formação de uma quadrilha que ganhou dinheiro, sim, com a negociação de mensagens que são privadas, que não podem ser expostas assim. E agora que aparecem ministros também nessa história. Apareceu todo mundo, jornalistas da Folha. Eles não querem saber o que material eles têm sobre eles? Isso a Folha não vai dar? Agora que eu quero ver a coerência da imprensa que fez tanto barulho com fofocas. Na rede social do Glenn Greenwald, ele só está dando destaque àquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro com a morte da menina Ágatha. De quem a gente, cuja cobertura a gente comentou ontem aqui em Os Pingos nos Is. Agora, nenhuma palavra a respeito do avanço dessas investigações e do encontro da Polícia Federal relativo àquele áudio em que um dos bandidos conversa com o próprio Glenn Greenwald, segundo a Polícia Federal. Diga aí, Zé Maria Trindade. É para ficar mesmo com a famosa barba de molho, porque são crimes. Isso aí é crime. O que o Intercept publica é um produto de roubo. Tanto é assim que os ladrões estão na cadeia e a comprovação ali de que se trata mesmo de organização criminosa. Organização criminosa porque cada um tem o seu papel e o papel desse último preso era exatamente fazer a plataforma digital para os roubos. Ontem, depois de falar aqui que todas as instâncias já haviam negado o pedido de liberdade para eles, houve mais uma negativa nos tribunais superiores. Ou seja, há uma confirmação através dos tribunais, o primeiro Tribunal Regional Federal e depois a STJ e Supremo, a ministra Rosa Weber negou. Há uma comprovação de que se trata mesmo de uma prisão preventiva justificável. É um raro caso, né? Porque a prisão se dá depois da condenação em segunda instância. Mas, nesse caso, a situação é tão séria e são pessoas tão perigosas ali que não é possível colocá-los em liberdade porque eles iriam ameaçar a investigação, testemunhas e até pessoas que foram vítimas desse processo. Então, é um crime, é produto de um crime e a prova disso é que eles continuam presos. E olha, Augusto, a investigação continua e todos os dados estão sendo requisitados e a única entrava ali é que o vermelho se recusa a dar detalhes, se recusa a falar. Eu o aconselharia a entrar numa delação porque, senão, ele vai pegar uma pena feia. Porque haverá soma de cada uma intervenção. Não é um crime geral. São vários crimes praticados várias vezes. Muito bem, Zé Maria. E quando houve a descoberta pela Polícia Federal de que o hacker havia contactado e conversado com a Manuela Dávila, aquela suplente de vice de presidiário que acabou virando vice de poste de presidiário, foi promovida na corrida eleitoral de 2018, eu fiz uma brincadeira no Twitter mostrando a diferença de diálogo de um hacker com o cidadão comum e um hacker com um comunista, de uma maneira geral. Porque o que aconteceu? O hacker havia invadido criminosamente o celular da Manuela Dávila, mas mesmo assim conseguiu estabelecer o diálogo e ela indicou o Glenn Greenwald. Essa é a alegação que veio à tona naquele momento. E aí eu fiz o diálogo com o cidadão comum, né, Augusto, do nosso lado cronista. Foi assim, o diálogo era assim, oi, internauta. Aí o cidadão comum responde, o que você está fazendo no meu celular? Aí o hacker, tenho provas de atos ilícitos de autoridades. O cidadão comum reage como? Ato ilícito é invadir meu telefone, vagabundo. Ele fala, preciso de ajuda para fazer justiça. E o cidadão comum, vou te ajudar a ser preso. Ele espere, ouça esse áudio, alô, alô, e o cidadão comum desliga. Essa é a reação natural se você vai dar trela para alguém que invade o seu celular. O cidadão comum tem nojo daquele bandido que invadiu o celular e dá um chega para lá nele. Aí eu simulei a conversa com o comunista, né, que é assim, Oi, internauta, o hacker falando. E o comunista, olá, meu hacker querido. Aí o hacker fala, tenho provas de atos ilícitos de autoridades. Jura? Quais? Aí o hacker, um esqueceu de escovar os dentes, o outro andou com o cadastro desamarrado. Ouça esse áudio. Aí o comunista, oba, tem um amigo que pode ajudar. O hacker, perfeito. O comunista, lula livre. E eu fiz isso para ironizar aquela situação. Aí ontem, é por isso que eu estou contando isso aqui no programa, a investigação da PF mostrou que o humorista Gregório Duvivier também manteve contato com Walter Delgatti Neto, preso sob acusação de hackear o Telegram de uma porção de autoridade. Informou a Cruzoé. Em uma das conversas depois de cumprimentar Delgatti com um Bom Dia Hacker, o humorista diz que havia passado a manhã com Glenn Greenwald e que divulgaria as mensagens roubadas em seu programa na TV Paga. Então, eu fiz aquela brincadeira, Augusto, em que o comunista falava Olá, meu hacker querido. Sempre viu. E na realidade ele falava, Bom dia, hacker. Quer dizer, não falei que era mais ou menos assim? É isso aí. E aí o humorista militante, ele até fez várias postagens aí na rede social fazendo umas reclamações de que o antagonista e a Cruzoé haviam divulgado aquilo que ele já tinha narrado, o que aconteceu e tal, como se a imprensa não tivesse que divulgar a descoberta da Polícia Federal em todos os detalhes. E aí eu comentei o seguinte no Twitter. O humorista militante finge acreditar que seu relato preventivo à revelação policial constitui motivo suficiente para jornalistas ignorarem a revelação policial, que inclui detalhes comprovados de sua conversa com o criminoso, aberta com Bom Dia Hacker. Não intimida ninguém, claro. Olha, eu tenho um desprezo profundo pelo humorista militante, né? Porque o humorista, por definição... É um paradoxo, Luiz. É um humor anárquico. É só esse que eu respeito. Ele brinca com todo mundo. Ele goza todo mundo. Eu vou me referir, vou estar um único exemplo, né? Que basta. Esse era até um pensador, muito mais que um simples humorista. Milor Fernandes. Milor Fernandes, ele sobra para todo mundo. Ele faz humor porque é assim a essência do humor. Um que só brinca, o pessoal brinca, que só agride um lado, grosseiro. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. E fica dizendo Bom Dia Hacker. Esse vai reclamar do quê? Vai reclamar da própria cabeça que não tem conceito. Zé Maria Trindade, eu acho que eu vou começar a encerrar esse programa dizendo boa noite a todos aqueles que não dizem Bom Dia para Bandido. Isso aí. Diz aí, Zé Maria. É muito estranho, né? Olha, Felipe, um deputado recentemente me mandou um livro. E estava no gabinete dele. E aí ele me disse, olha, tem um livro para você e tal. Um livro muito bom sobre novo iluminismo e tal. E aí, tudo bem. Aí eu não tive tempo, aí eu liguei para o deputado. Deputado, eu vou passar lá no seu gabinete para pegar o negócio. Aí ele parou. Pera aí, Zé Maria. Não é negócio, não fala assim, não. Tem gente escutando. Tem gente escutando a nossa conversa. Explica aí o que você vai pegar no meu gabinete. Não, o livro, uai. Ah, está muito bem. O livro. Tamanha é a neura dos deputados e senadores políticos em geral com relação a telefones, né? Então, todo mundo está achando que está escutando. E o deputado chegou a me dizer que dá bom dia para o rapaz da Polícia Federal que estaria ouvindo as gravações, os telefônomas dele e tal. Olha que nível chegou o grau de desconfiança no Congresso Nacional. Agora, dar bom dia hacker, que é um ladrão de informações, que é um invasor e por isso está preso, é ser cúmplice. Isso aí está no Código Penal. Isso é cumplicidade. É contribuir para um crime. Isso é um crime. É o grupo criminoso aí que invadiu, além dos telefones de procuradores, de delegados da Polederal, mas também de jornalistas do presidente da República e dos presidentes da Câmara e Senado. Banalizar este crime, Felipe, eu acho que é um pouco demais. Não se pode fazer. Não se pode fazer.